. 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 É sul, né? Norte Ah, um dispositivo, de gentileza, segue até o KM quinto, quinto, negativo, sentido norte, percebe? Informação que foi encontrada pelo PT Agônio, com as mages da rodovia Esses vídeos não vão sair só, não Alô, IPI, Carlos, bom dia Sessão da obra? Fala aqui, Gabi, beleza? Ah, sessão da AGD, sessão do 550, qual é o nome do senhor? Cara, deixa eu te falar Tá, não tem um carro ali na plávia, o carro de 22, né, do engate que tinha acidentado? Bora, acessou? Beleza Não, fechou, fechei, vou mandar um apoio Tá, você tá conseguindo ouvir? Valeu, valeu Eu vou saber se você tá, vai ser realizado o seu licitamento, que você vai colocar na velha, vai colocar o local, tá? Legal, assim, 500 mil Tá, beleza Fechou Ó, senhor, eu tenho mais alguma coisa lá A gente fala um excelente Um ótimo nível Não sei não, vai ter um corpo lá na filmagem Deve ser assassinado 5º e 5º negativo Ele tá trabalhando 5º negativo Prazer Oh